Quero dizer já antecipadamente, Paim, que vou acompanhar o seu relatório, mas eu preciso ler aqui oficialmente a posição da Marinha Brasileira. Entende-se que as ações de João Cândido no contexto da Revolta de 1910, bem como suas punições na carreira militar, algumas delas relacionadas a atos de violência contra os seus pares, não são as suas heroísmo. Por sua vez, com base na história naval brasileira, a Marinha não considera que os castigos físicos aplicados na época estavam corretos. A nota da Marinha também, não pense que eu fiquei aqui a olhar ela, porque eu tenho ela aqui também, um olhar como se fosse um polo racista no Brasil, não. Eu respeito a Marinha. O próprio nosso homenageado, um amigo antinegro, que é um movimento para a sociedade, ele já é um herói, ele escreveu sua história dentro da Marinha. Mas a Marinha no documento reconhece que ela discordou também da chibata. Olha, no momento em que o teu povo, ali no caso os marinheiros operários dos navios, um deles naquele momento ia receber 250 chibatadas dentro do navio, que era, no caso, o marinheiro Marcelino Menezes. É natural que haja uma rebeldia. 13 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Aprovado o item 1 da pauta. Quem escreve o nome de João Cândido Felizberto no livro dos heróis, heroína da pátria? Aprovado o item 1 da pauta.